Mas a gente vai confirmar a equipe comandada pelo técnico Ney Vitor. Léo Oliveira, goleiro número 1, Andinho 13, Léo Café tem a 4, Augusto 7 e o Pivozão, o Dudu, número 11. Esta é a equipe confirmada pelo técnico Ney Vitor, que ainda tem no banco de reservas o Assis, o Danilo, o Vini, Lucas Carvalho, o Leozinho, o Felipinho, o Carapiá, Montanha e o Gabrielzão, camisa número 90. Do outro lado, o Coringão, vai Corinthians, do técnico André Bié. Tem o Careca, veste a 1, é o goleiro. Marcelo, 55, Tatinho, tem a 2, Rafa, 19. E este cracaço de bola, o Davis, o Deivinho com a número 10. Leandro Caires, tem a 4, Rabisco, Neguinho, João Vitor, Fernandinho, Vinícius, Joe, Gabriel Alves e o Bebê. São as opções do técnico André Bié. Capela, Corinthians, que hoje... Igual da marcação aí, o Marcelo usou bem o corpo, a arbitragem mandou seguir. Tentou o passe em profundidade, cabe a finalização, teve desvio. Jogadores do Moarama estão reclamando de uma falta cometida pelo Marcelo. A arbitragem não viu falta não, hein, Sandrinho? Também não achei falta, né? O Marcelo pôs a bola na frente, botou o corpo e achou uma ótima diagonal para o Tatinho, né? Tatinho que vem sendo um dos principais jogadores da equipe do Corinthians. Olha aí essa finalização! A bola pegou na trafe do chute do Davis! Liberdade incrível para o Camisa 10. Não pode deixar. Tatinho que vem sendo um dos principais jogadores da equipe do Corinthians. Olha aí essa finalização! A bola pegou na trafe do chute do Davis! Liberdade incrível para o Camisa 10. Não pode deixar o Davis respirar. Deram espaço, ele deu uma pancada com a para-direita, você está vendo aí, ó. Tapinha na bola, levou azar o Davis. A bola beija em driblar e ele vai para cima, hein? E acabou perdendo essa bola. E dá uma boa possibilidade de contra-ataque com o Léo Café. Acabe a finalização! A bola vai para fora! Uma pedrada de longe, quase um golaço do Léo Café aí, Sandrinho. Chegando na reta final da fase de grupos da Liga Nacional de Futsal 2021. Aí essa bola aberta, a finalização! Passou à direita do goleiro Léo Oliveira. Sandrinho falseta o Corinthians. Vai chegando, vai traduzindo as melhores ações em finalizações, hein, Sandrinho? Ah, o Corinthians tem muita qualidade, né? Se ficar com a bola, né? A equipe do Moarama faz essa opção de se defender baixo. Deixa a bola nos pés dos jogadores do Corinthians. Aí o Corinthians dominando. Novamente tenta sair para o jogo. Movimentação, o Neguinho está aí, hein? Neguinho já entrou, camisa número 20. Essa bola vai para ele. Tentou fazer o domínio na cara do gol! Defesaça do Léo Oliveira! Foi só... O Neguinho é bola demais! A bola chegou para ele, ele conseguiu escapar da marcação. Ótima defesa do Léo Oliveira. Aí o Leandro Caires. Está caindo agora pela ala esquerda. Tenta sair jogando bem. O time do Corinthians, a bola rolada, cabe a finalização. Levantado, toque no peito, ela vai para fora! Chegou dividido com tudo o Léo Oliveira. Outra vez no duelo, mano a mano, você vai ver de novo aí. Ótimo escapado do Rafa. E o Rafa foi inteligente. O Neguinho só escorou o peito. E aí o João Vítor, camisa 21, não conseguiu... ... num contra-ataque do Léo Café. Moarama praticamente não chegou até o gol do Careca. E o Corinthians aí, ó, trabalha a bola. Olha aí, ó. E conseguiu escapar de uma jogadaça para fazer um golaço! Gol! Gol! Golaço! Vai Corinthians! Um golaço do Rafa! Ele escapou da marcação individual na hora que ele ia fazer a finalização com a perna direita. Ele só dá o break, só dá o come. Na saída do Léo Oliveira, ele só chapa no cantinho. Faz um golaço! Nesta metade de primeira etapa, o Corinthians está na frente. Estava maduro, eu disse. Estava maduro o gol do Corinthians. Agora. Aí a transição. João Vítor recebeu, soltou para o Rafa. Cabe a rolada, Davis. A cara do gol para fazer. Defesaça do Léo Oliveira! O Rafa é muito inteligente. Deixou na moral, na moral para ali o Davis. O Davis não consegue... Muito... Muito... Esse tipo de oportunidade, hein, Sandrinho? Ótimo trabalho de bola da equipe do Corinthians, né? O jogo coletivo funcionando hoje. Arroba a capela real. Tamo junto, rapazes. É só mandar para cá a participação que a gente vai registrar. Olha a descida perigosa do Morama aí. Quase que o Cairis vai entregando aí a paçoca. Consegue fazer a transição. Bola com o Neguinho. Vai tentar o chapéu. Neguinho! Chutou para fora. Se ele só rola para o meio, mas ia ser um golaço do Neguinho. Deu para entender. Ele fez tudo sozinho. Finalização foi equivocada, mas o Cairis estava fechando pelo meio livre de marcação. Quase um golaço na reta final do primeiro tempo. Então segue lá na arroba do Sandro Falseta. Sandro Underline Falseta. Arroba Sandro Underline Falseta. É isso aí. Olha aí a ótima defesa do Careca. Então, Sandro Underline Falseta. No Twitter você ainda é semivirgem, né, Sandrinho? No Twitter semivirgem. Chegando agora, né? No Twitter, arroba Sandro Falseta 7. E dá moral para o narrador também. Arroba do Sandro Falseta. Sandro Underline Falseta. Arroba Sandro Underline Falseta. É isso aí. Olha aí a ótima defesa do Careca. Então, Sandro Underline Falseta. No Twitter você ainda é semivirgem, né, Sandrinho? No Twitter é semivirgem. Chegando agora, né? No Twitter, arroba Sandro Falseta 7. Faltando 14 segundos. Mas foi o Andinho. Eu vou narrar o replay. Olha a saída. O Davis tenta dominar. Fazer a transição. Escorre gol, Davis. Na cara o Andinho para fazer. E gol do Marama. É de Andinho. Camisa 13. Faltando 14 segundos para terminar o primeiro tempo. Uma falha do Davis. Acabou escorregando. Deu de graça para o Andinho. Só deslocou o goleiro Careca. Empata o jogo na reta final do primeiro tempo. Um a um, Sandrinho Falseta. E quem diria, né? O Corinthians que mandou nesse primeiro tempo. Tomou conta do jogo. Nos pés do seu capitão, né? Um jogador de muita qualidade técnica. Acho que acabou dando azar o Davis, né? Porque ele acabou segurando um pouco demais a bola. Deixou a marcação chegar muito próxima. E aí acabou escorregando. E deixou ela de graça, né? O Andinho só teve o trabalho de fuzilar. Os últimos 20 minutos que separam o Moarama e Corinthians frente a frente. Um bom primeiro tempo. E tem galera mandando participação para você. A bola volta a procurar o caminho do gol. Sandrinho Falseta, vamos lá. Manda um abraço aí para a rapaziada, Sandrinho. Um ótimo primeiro tempo. E muita gente aqui, né? Além do pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando no YouTube. Importante você se inscrever no canal, né? E sentar o dedo no like. Fortalecer esse jogo. Fortalecer a nossa modalidade. Muita gente no Instagram aqui me mandando mensagem. Murilo Fernandes, o Matheus Campanharo, o Evandro Silva. O Eder Lima, Cracasso, que está lá com a seleção da Rússia, acompanhando o seu Corinthians. O Alindo Herculano, o Claudemir Santos. O Caxan Gervásio, meu afilhado amado, querido. Pessoal do Minuto Futsal, Ivanete Santos. Pessoal do X1 Futsal, Fernando Freitas. Toda essa galera acompanhando, ligadinha, nesse jogaço entre o Moarama 1 e o Corinthians 1 até aqui. E acompanhando também uma defesaça do Léo Oliveira. Você está vendo de novo aí o Davies, o Carcaço. Deixou a bola aqui. Conseguiu escapar do Augusto. Grande defesa do Léo Oliveira. Primeiro escanteio do segundo tempo. E a bola sumiu, hein? Defesaça do Léo, né? Nossa, mãe. O Léo que é um goleiro, como eu disse, um goleiro muito experiente. Com passagem nas principais equipes do Futsal Nacional. O Léo fez uma meira e a segunda linha de defesa da equipe adversária. O Rafa vira o pé, acha o Davies. E o Davies acha o Leandro Caires, que finaliza. A bola acaba desviando, mas o Corinthians trabalha bem essa bola, né? O Corinthians enxerga bem o jogo, acha esse tempo da marcação. ...essa bola na segunda trave. Passa e foi equivocado. O Corinthians cresce no jogo, vai buscando amadurecer o seu segundo gol. Rafa, tem habilidade. Escapou, puxou para a perna esquerda. Acaba o chute, mais um drible, chutaço, tem de desvio. E tem as canta aí, o mais um a favor da equipe do Corinthians. Ninguém consegue fechar essa perna esquerda do Rafa, hein? O homem está mais liso que não sei o quê, Sandrinho. Rafa jogando muito hoje, né? Chamando a responsabilidade do jogo, criando as principais jogadas ofensivas da equipe do Corinthians. Agora o Neguinho levou para cima, mas já tinha um jogador na cobertura, esperando o drible do Neguinho na ala. Essa leitura de jogo é importante. O jogador tem, entendeu? Eu vou driblar o meu jogador, mas eu estou vendo que já tem um jogador me esperando ali na ala, na cobertura. Então não é hora de eu driblar para a ala. Ou eu trago a bola para dentro, ou eu giro a bola na outra ala, onde o meu companheiro vai estar no mano a mano contra o seu marcador. Aí o Danilo soltou uma certa atuação discreta no primeiro tempo, por tudo que envolve esse ótimo jogador. Uma qualidade técnica diferenciada. Aí o Rafa, escapou bem na marcação, só rolou o Caio e chutou para o golaço! Gol! Gol! Vai! Vai! Vai, Corinthians! É de Leandro Cairis, camisa 4! Mas pode dar meio gol para o homem, pode dar meio gol! Ele está demais, ele está demais o Rafa! Jogada individual, mais um drible para cima da marcação, e não foi faminha não, só rolou o Cairis aponta para ele, vibra o Corinthians, o timão, o clube do povo, o Coringel está na frente de novo, Corinthians 2, Leandro Cairis vai para a rede, o Moarama 1, Sandrinho falseta! Coice, hein? Pegou esquisito na bola agora o Neguinho, na marcação dele está o Leozinho, é só diminutivo, mas o futebol é de gente grande. Marcelo, quase metade dessa primeira etapa aqui, bolão! Na cara do gol, o Neguinho não vai desperdiçar, fintou o goleiro, bateu para fora! Fechou bem demais o ângulo, o Léo Oliveira, o Neguinho na cara do goleiro, recebeu um bolão do Marcelo, era o come na marcação, mas aí o Léo toca na bola, confunde-se em banana totalmente o Maninho e vibra demais o Léo Oliveira. E conquiste esse título, traga a hegemonia do Futsal Mundial de volta para a nossa casa. Exatamente, aí o Tatinho na finalização, teve desvio mais uma vez, ótima defesa do Léo Oliveira! E aí se livra da bola, o Corinthians vai em busca do terceiro gol, o jogo está equilibrado, o jogo está pegado, está disputado aqui na LNF TV, na N Esportes, você conosco! Já já abraçando a galera, também está no YouTube, rapaziadinha no YouTube, bombando o nosso chat, daqui a pouquinho a gente manda aquele salve para vocês. Davis, bolão do Davis, outro passo que foi um pouquinho a frente. E aí o Davis, um ótimo retorno de marcação. Olha essa bola rolada, o chute, o desvio, gol! do Marama! É de Felipinho, camisa 23, bola rolada, o chute da segunda trave, chegou deslizando por ali, o Felipinho chegou flutuando, chegou livre de marcação, o Marcelo não acompanhou, ele fez o gol, meio que de cintura, meio que de joelho, meio que de coxa, o importante é que a bola foi para a rede, ele foi saltitante, ele foi saltitando, ele está feliz, o Felipinho foi para a rede, empata o jogo, seis minutos para terminar o segundo tempo. O passe do Davis a meia altura, realmente o Davis, errando muitos passes hoje, uma atuação. Olha aí o Dudu, outra finalização, passando o desvio para o gol, gol! do Marama! É de Dudu, é de Dudu, é de Dudu, camisa 11, ele balançou em cima da marcação, outra finalização cruzada, não tive impressão de desvio não, acho que o gol vai ser dado para o Dudu, vamos ver aí, teve desvio sim, teve desvio sim, o careca fica irritado, a jogada inteira do Dudu. Entra na quadra ofensiva, novamente com o Cairis, Davis de novo, aí o capitão do time, camisa 10, alvinegro, bola aberta pela direita, tenta dominar, o chute defesa, incrível! Incrível do Léo, e foi puxado, agora vai subir cartão amarelo, incrível, a defesa defendeu de caro, Léo Oliveira, e vai subir cartão amarelo, eu tive dificuldade para ver quem que recebeu esse cartão amarelo, Sandrinho, me ajuda aí, vamos ver. Foi o Davis, mas que lindo o trabalho de bola, olha só, lindo o trabalho, pegou na cara do Léo Café, só mudei de Léo, o Léo já estava batido, quase 10 segundos para terminar, bola rolada, vai terminar o jogo, o Corinthians quem sabe com o último ataque, a finalização inacreditável, gol que perdeu o Felipinho, o Fernandinho, estava debaixo da trave, o Fernandinho perdeu a melhor chance do jogo, para a equipe do Corinthians empatar o duelo, faltando 6 minutos para terminar o Fernandinho, o Fernandinho furou, 6 segundos para terminar o Fernandinho furou, e deu aí o lateral para a equipe do Morama, 2 segundos para terminar, o Augusto comete a falta e vai terminar o jogo, e o Marcelo vai para cima agora do Augusto, olha o Marcelo e o Augusto agora se enfrentando, colocando o dedo no rosto de um, do outro, empurrão ali em cima do Marcelo, que fica nervoso, é, mas agora quem está errado é o Marcelo, o Augusto fez uma falta para matar, contra-ataque, até porque está faltando 2 segundos, o Augusto fez uma falta normal de jogo, uma falta para tomar o cartão amarelo, mas o Augusto, os jogadores do Corinthians irritados, eu até entendo o resultado, agora... Um segundo para terminar, é o último lance do jogo, vem o Corinthians, terminou, não há tempo para mais nada, é fim de jogo no ginásio, o professor Amário Vieira da Costa, é fim de jogo no Paraná, o Morama conquista sua primeira vitória, na Liga Nacional de Futsal, na LNF,